Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo R$10,00 de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do Canal Drivers. Se você é um driver maníaco, já deixa aquele like rasgadinho aí embaixo, que eu sei que você gosta, né? Se você for um novato, metralha o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos. Siga a hashtag dos meus amigos parceiros aí do canal e também ativem o sininho, né? Hoje, como vocês estão vendo, nós vamos falar dessa miniatura aqui, ó. A viatura especial aí do Robocop clássico lá de 1987. Então, já sabem, né? Pega a tua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta. Fala em Drivers, eu sou o Robocop. Estamos aqui hoje no Canal Driver para falar de uma miniatura espetacular. Vivo ou morto, você vem comigo. Então, Drivers, nós vamos falar de um dos filmes mais importantes sobre ficção científica. E você que foi um oitentista e noventista é um dos filmes clássicos que, com certeza, fez parte aí da tua infância e adolescência. E sim, há muito tempo, os colecionadores, pelo menos dessa época, esperam, né? Um carro temático aí, uma miniatura temática desse filme aqui, né? Que não é difícil fazer, não foi difícil fazer, mas passou despercebido aí, né? O filme fez muito mais sucesso aqui no nosso país, aí no Brasil, do que exatamente lá nos Estados Unidos. Por isso, talvez seja um dos motivos aí desse atraso, né? De tantos anos depois não ter lançado nenhuma miniatura aí sobre o filme, né? O Robocop em si, ele é muito mais do que vocês podem imaginar, né? Porque são vários conflitos abordados. O primeiro filme é clássico, o primeiro filme é excepcional, um roteiro sensacional, né? Retratando aí a Detroit ali dos anos 80, na metade dos anos 80, né? Primeiro, para vocês entenderem o filme, pessoal, vocês precisam entender o contexto e a época em que o filme é abordado, né? Na metade dos anos 80, Detroit era a capital dos veículos americanos, né? Mas com o avanço aí das fábricas japonesas e europeias, né? Tudo automatizando a sua linha de produção, de repente os Estados Unidos começaram a sofrer com isso, né? Começaram a sofrer e aí essas fábricas de veículos americanos começaram a automatizar também o processo de produção de veículos, e aí uma vez Detroit, que era a capital de produção de veículos americanos, começou a entrar em colapso, né? Várias fábricas aí demitindo muitas pessoas, muitos funcionários para serem substituídos por robôs. Então a temática aí do roteiro de robocópia é exatamente isso, né? Quando os soldados aí, todos os patrulheiros aí começam a ser substituídos por robôs e inclusive alguns por ciborgues, né? E aí retrata exatamente a Detroit aí dos anos 80, né? De uma forma futurística em que não há mais empregos, a maioria dos empregos são substituídos aí por robôs, e então muitas concentrações de pessoas acabam se reunindo aí na cidade sem ter uma ocupação, começam a formar as gangues e aí aumentar o colapso, os roubos e tudo mais, né? Só que no filme de robocópia a força policial, ela é na verdade terceirizada, não é uma responsabilidade dos estados e das cidades. Geralmente você tem uma empresa de segurança com poderes militares, com poderes aí acima de qualquer moral, né? O que a gente está falando aqui e fornece aí os seus produtos, entre aspas, aí para o estado e o estado acaba contratando os serviços dessas empresas, né? E a gente está falando de uma empresa gigantesca aí, né? Nesse futuro aí de Detroit, as empresas elas se tornam tão poderosas que estão acima de leis e países e coisas do tipo e a gente está falando de um conglomerado aí chamado OCP, né? Vocês estão vendo aqui, ó, simbolozinho aí espetacular que fizeram, né? Detroit Policy, né? E aí no meio, bem nessa parte metálica azul, a OCP, né? Que é a sigla aí dessa empresa, desse conglomerado gigantesco, né? E onde entra o Robocop nisso, né? O Robocop é um experimento em que você tem uma máquina, porém ela tem uma consciência ali humana, os olhos, né? Você consegue ter olho para tomar decisão. Esse olho que eu falo é uma consciência humana, uma cabeça humana, né? Que pode ser controlada, já que é um robô e foi programado, né? Exatamente isso. E há duas divisões, assim, no filme, né? Uma que seria o policial cego que não questiona as leis, que é inclusive retratada pelo ED-209, que é um tanque de guerra praticamente. Você dá a ordem, ele faz. Não importa a forma que consiga concluir essa missão, né? O ED-209 vai lá e faz, né? E você tem um outro lado da OCP que são robôs que têm alguma capacidade humana para tomar decisões, né? Decisões difíceis ali, né? E aí entra o Robocop que seria o Alex Murphy, né? Um policial que foi totalmente brutalizado e assassinado aí, como mostra no primeiro filme. Mas que, diante desse projeto, conseguiram salvar ali a tua mente, a tua consciência, né? E acoplado num traje aí metálico, né? Inicialmente, o Robocop é uma prisão para o Alex Murphy, né? Porque ele não morreu, porém, o mantém vivo dentro desse traje aí especial. Ele não sabe exatamente no começo do filme o que ele é, onde ele se encaixa. Mas, buscando aí a tua consciência, né? Buscando aí a tua humanidade, ele acaba no filme evoluindo. Você vê todos esses conflitos, né? Ele é atormentado por vários pesadelos da época que ele era humano, né? E aí, conforme o filme vai passando, ele vai percebendo, né? Toda a corrupção que há dentro da própria OCP. Afinal, a OCP, ela fornece os meios para resolver os problemas da cidade, ao mesmo tempo que ela financia o caos na cidade para ter sempre esse ganho dos dois lados, né? Então, é um clássico, realmente, de ficção científica junto com o Exterminador do Futuro. E, realmente, fez parte aí muito da nossa infância. E hoje nós vamos falar, então, né? Esse foi um pouco do breve resumo do que seria o primeiro filme aí do Robocop. Infelizmente, nós tivemos um remake em 2014 com o nosso diretor brasileiro. Porém, não fez tanto alar de sucesso quanto o clássico, né? E o primeiro filme é espetacular. É uma obra de arte, viu, pessoal? Tem vários momentos aí. Tem violência, né? É violência extrema para a época. Um pouco de humor também, né? Sensacional a mistura. O dois ainda segue um pouco a linha do primeiro de sucesso. E o terceiro foi uma piada, né? Foi um fracasso total, alguns erros, furo de roteiro. Então, eu recomendo para vocês, se vocês não virem, o primeiro, né? E nesse primeiro, a gente está a viatura policial da OCP. É esse 1986 Ford Taurus, modelo LX. Que, curiosamente, era um veículo aí adotado pela Ford para as viaturas policiais da época. Um pouco antes aí do Ford Crown Victoria. Carro que ficou há tanto tempo aí nas viaturas americanas, né? Até depois ser substituído aí pelo que a gente conhece aí pelo Dodge Charger, né? Mas olha só, esse veículo aqui, a Ford, ela estava em maus lençóis. Ela estava com problemas já. Começando a ficar aí endividada, né? Começando a ter indícios de podendo até falir. Em 1980 e pouco. E esse veículo aqui da Ford Taurus foi o veículo que salvou praticamente a Ford, né? Conseguiu evitar aí que a empresa entrasse em Concordata, né? Que Concordata é quando ela assume problemas financeiros e dívidas. E aí, parte do governo acaba comprando e injetando dinheiro aí para evitar que a marca fale, né? E a Greenlight aí lançou então essa série aqui, Hollywood, que é sensacional. É uma série que só tem baseada aí em veículos temáticos, né? Para quem gosta. Sempre assim inspirado por desenhos, filmes e até séries, né? Essa aqui que você já conhece, em Greenlight sempre traz essa cartela resistente, né? Esse plástico aqui que é difícil abrir. E até recomendo que vocês tentem abrir aí com tesouro, alguma coisa do tipo. Porque esse plástico aqui costuma realmente de tão resistente cortar até a mão aí, se você não tomar cuidado, né? Essa série que foi lançada aí no ano passado, 2021, olha só que especial, porque traz todas as imagens do filme, né? Aqui a parte do Edge 219, né? O que eu falei para vocês, que é tão relevante aí, que é tão bem construído. E eu particularmente pirava nesse robô quando eu era pequeno, né? É um marco aí, é memorável. E aí, olha só, toda a arte, o capricho que a Greenlight fez buscando aí as imagens do filme, né? Então, Delta City, olha só que espetacular, né? Muito nostálgico isso, né? Robocop, parte humano, parte máquina, todo policial. Sensacional, né? E a miniatura da Greenlight, vocês já sabem, né? Já conhecem, é tudo feito em metal, metal, metal. Os pneus aí em borracha, separado da parte da roda, né? Que seria aí também em plástico, né? O veículo é exatamente igual ao filme. Nós temos aqui o farolete, a parte de cima, que hoje os veículos americanos ficam em cima do retrovisor esquerdo, né? Nós temos aqui o giroflex, meio futurístico pra época, que eles retrataram exatamente igual, né? Nós temos aqui a parte da frente, né? Que você tem mais faróis pra iluminar, né? Você tem aquela barra de proteção frontal e também serve para que o veículo bata nos seus oponentes e faça o carro virar, né? Olha só a plaquinha aqui feito, todos os detalhes, o logo da Ford, o nome do veículo em cima aqui da parte esquerda, né? A numeração do veículo, que é igual a do filme, espetacular. O símbolo da OCP Detroit, né? Vocês lembram que há um tempo atrás, na época da plotagem dos filmes, dos filmes, a plotagem dos carros, aliás, fez muito sucesso o preto fosco, né? Nas ruas e tal. Em 1980 e pouco, o carro já vinha com essa ideia, né? De um preto fosco. Espetacular, né? Todo preto, né? O bacana desse carro aqui é que, mesmo sendo viatura policial, ele trazia uns apliques de madeira, tentando simular veículos de mais alto luxo, né? Inclusive nas viaturas policiais, né? Vocês estão vendo a imagem do painel do Ford Taurus LX. Esse Ford Taurus, vocês estão vendo, é exatamente o carro utilizado para fazer o filme. Então, é, vocês veem que ele trazia, mesmo sendo viatura policial, ele trazia uns componentes de luxo para a época. E olha só, esse veículo aqui tinha painel digital, galera. Então, a gente está falando de 1987, já um veículo aí da Ford extremamente moderna para a época, com painel digital. O painel digital ficou famoso aqui no nosso país com o Honda Civic de oitava geração. Mas, nessa época, já existia painel digital, já há muito tempo, nos veículos. E toda a parte interna, apesar de estar dentro aqui do plástico bolha, pessoal, foi todo retratado aí com esmero, né? O veículo tem retrovisor, as setas laterais, né? Tudo feito direitinho, como se fosse aí uma réplica fiel do veículo utilizado em cena. Então, essa é a breve história aí. Essa aqui eu não vou abrir, infelizmente, pessoal. Eu vou deixar nesse encarto especial, né? E a Greenlight, ela lançou também o mesmo veículo, mas com outra cartela comemorativa aí dos 35 anos do primeiro filme. Então, e vocês? Vocês conhecem Robocop? Vocês gostam dessas miniaturas, temática? Vocês vão ter na coleção? Essa aqui eu não vou abrir, pessoal. Vou deixar realmente assim. Então, compartilhem, dê like, se inscrevam e a gente se vê. Vivo ou morto, vocês veem comigo. Essa frase memorável do primeiro filme. Então, a gente se vê. Até a próxima.